E aí e fala galera continuando aqui GTA seja bem-vindo aí todo mundo que chegou agora no canal seja bem-vindo a se inscrever e deixa o like aí mano para fortalecer continuando aqui E aí o caramba o cara me atropelou que isso cara e essa agressão e bom eu quero voltar para onde eu sei lá eu quero ir para onde eu quero ir para algum lugar só preciso de um alguma coisa para me locomover beleza 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 aí com licença deixa eu só olhar aqui onde eu tô um hum beleza tá porra e e comentar aqui e por aqui nós vamos lá no no dias né O malucão do pedaço O dia é muito louco, mano Tem condição A gente recebeu uma ligação aqui dessa mina Aqui, sei lá, desse cara Aqui na frente Mano, é missão secundária É Mas não Vamos lá, vamos ver de qual é Se bem que a gente tá só em vida, né É, não sei se é uma boa, não Mas vamos ver, vamos ver qual é Vamos ver qual vai ser Poção mágica Come in, my dear, and rest your soul You must be the big bad man My granddaddy been chatting about Tell me things about you, you know When he visits And about the others who wait for you Now, we all dead from long time But you, I wouldn't want to be in your shoes I got a message to come here Can you hear them? Them calling your name, boy Must want you pretty bad, don't you think? Now you do all on to play a turner Maybe she help you Maybe she can give you a little juju After all of this Give you some magic to give the lawman the stink eye Look, this is all very, um, give me one I think I got the wrong address Give me these things, Tommy The nasty proud foo-fos Been making my boys shake their heads Now they told the policeman Where me been stashing my powders They think it's drugs Them stupid Now be a good boy, Tommy And go and get the powders For Auntie Poole Yeah, yeah, sure, sure Tá, porra A tia é minha mandigueira Eita, mano Se for pra gente tretar Eu vim aqui Nos haitiano Vestido de Sei lá o que A treta ali dos haitiano Mano, eu tô Eu vou morrer, com certeza Se eu não achar uma vida por aqui Eu tô aqui nas áreas dos haitiano Com a roupa de Como fala? Dos cubanos, né? Muito bem Um gênio É em cima Beleza, é em cima Como é que sobe essa parada? Ah, é aqui, é aqui Vou botar até Arma na mão pra não ter Sabe, né? Hum Peguei Vou morrer Morri Tá, porra Pra cá, pra cá, pra cá Buguei tudo Mas ainda deu bom Quer dizer Eu acho que deu bom Vou vazar Vai te balar aí, galera Me ajuda Ou não Mano, é só isso Ah, morri Ah, morri Ah não, mano Morri Morri Vacilei muito Não, demole Demole Apesar de estar com pouca vida Demole demais Ah, tô com 100% agora Ah, agora sim Tinha Tinha mandou aquela Tinha me deu alguma evinha, né Que vai fazer efeito E tal Vocês estão ligados Mano, só quero sair daqui Por aqui Eu tô aqui agora Será que eu mato esses caras? Ah, mano Foda-se Eu vou matar Foda-se Don't move a muscle, chump Aí Tomou que é outro Ai Ser esperto agora Vou parar bem perto Ó Aqui, ó Fora a polícia Eita Quase furo meu pneu Eu vi a arma Não vou pegar não Meu Deus Não sei o que eu tô fazendo É pra cá Tá porra FB aí Tá porra Tá preu Aí E aí deu certo. Ficaram como se não fosse acontecer nada. Beleza. Vou até pegar um carro deles aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Para a missão de Kodias. E viagem. É a missão secundária. Não sei se eu vou... Eu vou estar fazendo alguns aí, em paralelo. Beleza. Mas o foco é a história. Por aqui tem uma vida. Ó. Desculpa, caminhe para lá. Isso é fora. Olha o drift. Porra, o tanto de dinheiro. Ele me perguntou por tudo. Cara... Dormiu o conto. Vamos lá. O que o Kodias quer agora. O que o Kodias quer saber o meu nome? A festa... E... Procura. O Festa e Procura. Você está fazendo isso para mim? Quem você acha que você é, você pedaço de plástico? O que o Kodias quer dizer? Ah! Ah! Procura! Você! É meu favorito Alburo filme. É isso aí. O que eu posso fazer? É provavelmente não pluguei. O que? Não importa. Eu posso comprar 100 mais. Agora, Tommy... Cada mês, um freelancer saiba para o Vice City e morre o seu negócio. Ele saiba o seu cargo para o primeiro boat. Eu quero que você faça o Speedboat e peça todos os outros shitheads para ele. Aí você traz o cargo aqui. Ok? Beleza. Vamos lá. Pegar o barco que a gente... Roubou naquela vez. O que o boss disse? Deixe-me pensar. Você pensou que eu poderia usar um anjo guardião? Eu estou dizendo que você precisa me deixar lá, meu homem. E você pode me ensinar toda essa coisa que eu sou lento e duro. Mas eu sei que um dia eu vou salvar a sua a**. E você provavelmente vai querer me beijar. Bacão. Vamos lá. Lens é a gente boa. Deixa eu só ver o caminho. Vamos lá. Na frente Ah não Batida besta Está seguro Nem tanto Aí Já foi E aí Caramba Result E aí 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 E aí